A cada dia te quero mais porque sou mais caído e o sentimento não pode parar Olhe, 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 olhe olá Olhe, olhe, olhe a cada dia te quero mais porque sou mais caído e o sentimento não pode parar Hoje chegou o domingo e tem jogo do Vasco e nós tá como aqui, empolgado? Seja bem-vindo ao canal de bolaça, eu sou o Jeminho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e ativa o sininho Mas pra quem é Jeminho, para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, estamos fazendo um trabalho bacana por lá também Você é meu amigo e minha amiga que me assiste tanto sempre o dia Meu muito obrigado Já chega a deixar o seu like se tá feliz com a vitória do Vasco, já de logo mais E se você aí tá puto da vida e quer disputar em alguém Só aperta o like aí pra desafogar as suas barras Bom rapaziada, vamos começar o nosso giro de notícias aí Vindo com duas boas notícias Depois vou vir com notícias não muito boas não Mas pra te preparar tua carcaça aí Vou vir com notícia boa no começo Quais são as boas notícias, Jeminho? Bom, o nosso atacante, o nosso Vinibolt, Vinicinho Tá recuperado da contusão na panturrilha E foi relacionado pra partida de logo mais contra o Grêmio E outro jogador também que tá relacionado pra partida Graças a Deus, recuperado da Covid Tá tudo bem com ele É o Bruno César O Bruno César também está relacionado pra partida de logo mais contra o Grêmio E eu vou colocar pra vocês na tela agora Os relacionados, né? O Vasco soltou a listagem lá no seu Twitter E eu vou colocar pra vocês Eu fiz um tweet e a galera começou a me perguntar Tanto no Twitter quanto também no Instagram Diga aí, quem é Igor? O Igor é o Catatau, né? Igor Catatau Ele pediu pra não chamar mais ele de Catatau E ser chamado apenas de Igor Muita gente, né? Fica olhando assim essa questão de apelidos Apelido meio um pouquinho diferente Ah, Catatau e tal Acaba não levando o jogador muito a sério E ele pediu pra ser chamado apenas de Igor Então não é nenhum jogador da categoria de base E não é nenhum reforço surpresa aí Que apareceu na listagem, não É o próprio Igor Catatau Que agora pediu pra ser chamado de Igor Então essa é a provável escala Oh, esses são os relacionados do Vasco E muito provavelmente, acredito eu Que apesar do retorno do Vinícius Ele deve começar no banco E ser uma opção pra segundo tempo Já que ele vem de uma lesão chatinha de pantuína Vamos aguardar O Vinícius recuperado é uma ótima notícia pra gente E o Pikachu ainda não está recuperado Continua fazendo tratamento E não está relacionado para essa partida A expectativa é que pelo menos aí na semana que vem Ou contra o Goiás pela Copa do Brasil Ou com o Clássico contra o Fluminense No final de semana O Iago Pikachu possa estar retornando à equipe do Vasco Então notícia aí boa Dois reforços caseiros pra partida contra o Grêmio Bom rapaziada, acabamos de falar de notícias boas Mas não só de notícias boas Vive o nosso gigante da colina E eu vou colocar pra vocês na tela agora Um vídeo denúncia Que o jornalista Joel Silva Colocou no seu Facebook Por quê? Algumas... Voltar na fita um pouquinho aqui Lembra que eu narrei pra vocês aqui no canal Que o presidente da Assembleia Geral O Fausto Múcio Ele convocou as eleições pra esta terça-feira agora Pra que os sócios possam votar Na aprovação ou reprovação Tanto das eleições diretas Quanto da reforma do estatuto E deu confusão Tem até um vídeo aqui no canal Que eu botei em caso de polícia Que o presidente Alexandre do Campelo Arega que o Fausto Múcio não poderia Contratar uma empresa em nome do Vasco Porque o Vasco tem um sistema de complácio O Vasco que tem que fazer esse procedimento E etc e tal Tá dando uma confusão O Campelo foi na delegacia Prestou queijo Aquela confusão toda que vocês já sabem Mas isso um pouco importa Depois a gente fala disso Nesse vídeo aqui agora Eu quero comentar o seguinte Algum torcedor Não sei Alguém entrou no site Que é o site da Eleja Onde vai ser feito A eleição do Vasco Nesta terça-feira E foi usar o sistema E ele fez um vídeo mostrando A fragilidade Que dá pra Inclusive morto votar E daqui a pouco eu vou falar Um pouquinho mais disso Pessoas que em tese Não teriam direito De se cadastrar Pra votar Não estaria A pessoa que consegue Entrar ali Fazer o seu cadastro E votar Espero eu Que com essa denúncia Isso seja resolvido Inclusive O presidente da Assembleia Geral Fausto Múcio Via contato do Joel Silva Falou que na segunda-feira Irá se manifestar Sobre a situação Ele preferiu não comentar Esse problema No sistema Então eu vou colocar Pra vocês agora Esse vídeo De uma denúncia anônima Que o Joel Silva Colocou no seu Facebook Pra vocês verem Como o sistema é falho Qualquer pessoa Pode chegar A alterar ali Desde que já esteja No quadro social do Vasco Ainda que Inadimplente Ainda que não seja Da categoria Que tenha Esteja apto Pra poder votar Inclusive sócios Já falecidos Inclusive o nome De Eurico Miranda Apareceu na lista E daqui a pouco Eu vou dar mais detalhes Pra vocês Então confere o vídeo Então esse é o site Da Assembleia Geral Extraordinária AssembleiaVasco.telejaOnline.com Você entra no site Clica em Iniciar Cadastro E você pode desejar Como a gente testa Como inserir a matrícula De uma pessoa Que é sócio aspirante Você pode ver Que o site Já possui os dados Desse sócio E permite Que esse sócio aspirante Que não tenha Direito a voto Possa se cadastrar E realizar seu voto A gente pode realizar O teste Com outro sócio Da categoria aspirante Aparece a data de nascimento E também a categoria social Mais uma vez Uma categoria Não apta a voto Podendo se cadastrar Pra votar Uma outra categoria Que não tem Direito a voto É a de sócio atleta Onde podemos ver Que ela também Está apta a se cadastrar Para realizar seu voto Na Assembleia Geral Extraordinária Mais um exemplo Que podemos ter Dentro da categoria De sócio atleta A pessoa Pode se cadastrar E realizar seu voto Da mesma forma Ou são categorias Não aptas A voto Com direito a se cadastrar Agora a gente passa Para a categoria A... Ah, toda a volta Mas que o sócio em si Ele está falecido Você pode ver Nesse caso Esse é um sócio Que... Como pode mostrar Na própria situação Cadastral do CPF A pessoa já faleceu Nesse segundo caso Também A pessoa apta a voto Já tendo falecido E citamos Um terceiro exemplo De sócio Também com direito a voto Mesmo já falecido Mesmo já morto E essas são Algumas das irregularidades Não só dessa lista Mas de toda a ferramenta De toda a solução De voto online Que está se propondo Bom rapaziada Como vocês acabaram De ver no vídeo Há todas essas possibilidades De ocorrerem na eleição E segundo o Euriquinho O nome do pai dele Estava nessa listagem Ele ficou sabendo Dessa situação E fez um tweet Pedindo Para que as autoridades Do Vasco Resolvam essa situação E eu vou ler Para vocês agora O que escreveu O Euriquinho No seu Twitter Sobre essa situação Do nome do pai dele Está na lista dos sócios Apto a poder votar Acabo de enviar comunicação Aos poderes do clube Contendo informações A respeito da fragilidade Do sistema Para a Assembleia Geral Marcato Conseguiram cadastrar O meu pai falecido Para votar E também fizeram O meu cadastro Os testes feitos Serviram apenas Para comprovar A insegurança Do sistema Reafirmo Que sou a favor Das eleições diretas Mas que elas Sejam alcançadas Seguindo o rito Estatutário E com segurança Para os sócios Votantes Sem os arrobos De um grupo Desesperado Pelo poder Querem transparência Sem serem Transparentes Esse foi o tweet Que o Euriquinho Colocou Na sua conta oficial Do tweet Bom galera A situação é muito complicada Vamos aguardar O desdobramento A eleição está marcada Para terça-feira E segundo O nosso companheiro Joel Silva O Faust Moussa Que é o presidente Da Assembleia Geral Disse que vai Se manifestar Na segunda-feira Inclusive Para ontem Pela manhã Estava marcado Uma reunião Ali da junta Para eles poderem Estar averiguando Toda essa situação Até o presente momento Que eu estou gravando Esse vídeo O presidente Faust Moussa Ainda não se manifestou Sobre os ocorridos Qualquer novidade Eu trago para vocês Aqui no canal Mas antes Quero já te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Para os comentários Sobre toda essa situação Bom galera E para finalizar O nosso giro de notícias A Pluriconsultoria Fez o levantamento Das maiores dívidas Do futebol brasileiro Com instituições financeiras E o Vasco Nessa listagem Foi o quinto clube Com mais dívidas Vou colocar para vocês Na tela aí E a dívida do Vasco De 2018 para 2019 Aumentou muito Com empréstimos O Vasco tem pego Muitos empréstimos Isso não é bom Porque todo empréstimo Gera juros Então é bem complicado E vou deixar para vocês Na tela aí A listagem das maiores Do Brasil Para a gente ver Como é que está A nossa situação Comparada A outros clubes Então é isso rapaziada Não despeço por aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu like Se você gostou do vídeo Mais tarde O Denguin volta aí Com o pré-jogo E também com a análise Da partida De Vasco e Grêmio 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família E eu vou ganhar uma medinha Em volta Vasco Tamo junto E aí